Olá, vamos observar aqui os resultados da Time for Fun, entretenimento, referentes a 31 de 12 de 2023, começando aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui. De 2022 para 2023, a receita subiu 113,3% de R$ 328,491 para R$ 700,768, um aumento de R$ 372,277. Efeito Taylor Swift, hein? Os custos subiram 127,9% de R$ 244,691 para R$ 557,620, um aumento de R$ 312,929. Com isso, o lucro bruto subiu 70,8% de R$ 83,800 para R$ 143,148, um ganho de R$ 59,348. Despesas receitas operacionais subiram 7,8% de R$ 49,611 para R$ 53,462, um aumento de R$ 3,851. O resultado operacional subiu 162% de R$ 34,189 para R$ 89,686, um aumento de R$ 55,497. E o resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras passaram de R$ 38,149 para R$ 26,249, uma redução de 31,2% aí nas despesas financeiras, ou R$ 11,900. Com isso, o resultado aqui antes dos tributos passou de um prejuízo aqui em 2022 de R$ 3,960, para um lucro de R$ 63,437, variação de R$ 67,397. Imposto de renda, contribuição social de R$ 4,471 para R$ 5,239, variação de R$ 768,000. Com isso, fechou aqui 2022 com prejuízo de R$ 8,431 para um lucro de R$ 58,198, variação de R$ 66,629, e aqui a tributo aos sócios de R$ 11,065 para R$ 57,374 aqui, prejuízo para lucro aí. Variação de R$ 68,439. Taylor Swift ajudando bastante aí, hein? Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 2,08, com base na cotação R$ 2,76, um ganho de R$ 68,00 ou 32,7% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 1,60, um ganho de R$ 1,16 ou 72,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 2,45 e fecharam o ano valendo R$ 2,11. Uma queda de R$ 0,34 ou menos 13,9%. Então aqui, observamos que as ações acumulam alta de 72,5% e aqui a receita subiu 113%, o lucro bruto cresceu 70,8%, lucro operacional subiu 162% e o lucro do período passou aqui de um prejuízo para um lucro, hein? E aqui também atribuído aos sócios. Lembrando que a Taylor Swift é um evento aí não recorrente, né? Não vai ter Taylor Swift todo ano aí, o tempo todo, né? Vamos ver aqui então alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,85. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 2,76. PL, últimos 12 meses, R$ 3,24. Um PL bom aí, abaixo de 10. PSR, 0,27. Um PSR aí, ok. Bem abaixo de 1 aí, que seria ideal, né? Porém, um PSR muito baixo tem que ser também analisado num contexto geral aí, né? Na capacidade da empresa em aumentar as receitas e converter as receitas em lucro, né? Novamente aí, a Taylor Swift é um evento não recorrente, né? PVP, 1,05. Estamos pagando R$ 2,76 por uma ação que vale R$ 2,63. De acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 5,1% a mais. A ação não está cara com base no PL, com base no PSR e com base aqui no PVP, ok? Porém, novamente aí, né? Taylor Swift. Retorno sobre o patrimônio líquido, 32,4%. Um retorno bom aí acima de 15%. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23, variação positiva de R$ 24.131,00. Capital social realizado. Não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 186.000,00, com dividendos de 0% últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$ 1.686,00 e a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$ 115.000,00. A alavancagem aqui, observamos que a empresa possui a posição de caixa aqui de R$ 93.215,00. Ou seja, dívida líquida negativa, caixa positivo, ok. Muito bom. Com patrimônio líquido de R$ 177.000,00. Vamos lá para o gráfico, então. No comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 2,45. E ela foi corrigindo aqui, né? Até o mês 3 aqui, foi caindo mais aqui até o mês 4. E aqui, já o mercado aí festejando. Só que aqui não foi a Selic não, né? Aqui foi a Taylor Swift, o mercado aí já animado, antecipando aí os possíveis ganhos, né? Com os tickets, com os shows da Taylor Swift. E aí subiram aqui para os R$ 3,00. Passaram aqui dos R$ 3,00, né? E aí desceram aqui. Então, está basicamente aí onde estava um ano atrás, aqui no começo de 2023, né? Estou olhando um pouco mais além aqui, ó. Lá em 2021, as máximas aqui, ó. Quase batendo ali os R$ 8,00. Tocando, né? Praticamente os R$ 8,00 ali. Vamos ver aqui antes da pandemia como é que estava a situação. Um pouco mais além ali, ó. Altas aqui. 2018 nos R$ 10,00. Um pouco mais além aqui, ó. 2012 lá nos R$ 17,00, né? É importante às vezes ver um pouco aí do histórico, né? Porque a gente às vezes compra uma ação aí que está valendo um pouquinho. Mas tem que ver como é que estava antes, né? E tentar fazer uma projeção aí para entender se tem potencial para voltar lá onde estava, né? Crescendo aí com pele saudável, com indicadores saudáveis. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 420% de 46.835 para 243.936. E saiu de um prejuízo aqui de menos R$ 15,654 para um lucro de R$ 11,787. Aqui para o 2T23, a receita caiu 76,4% para R$ 57,450. E o lucro subiu 36,7% para R$ 16,117. E aqui para o 3T23, a receita subiu 3,9% para R$ 59,715. E o lucro caiu 78% para R$ 3,493. E aqui para o 4T23, a receita subiu 468% para R$ 339,667. E o lucro subiu 643% para R$ 25,977. Apesar do aumento aqui bastante expressivo, do 3T23 para o 4T23, sempre olhe aí, né? Em eventos não recorrentes aqui, ó. Base anual 4T22 para o 4T23, a receita passou de 46.835 para 339.667. E aqui um prejuízo de menos R$ 15,654 para R$ 25,977, né? Então acaba sendo bem imprevisível, né? Dependendo das atrações aí. Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 32,5% de R$ 301,386 para R$ 399,382. E o lucro passou de R$ 27,904 para R$ 29,470, um ganho de 5,6%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$ 100,207 para R$ 399,382. E um prejuízo aqui de menos R$ 25,667 passou para um lucro de R$ 29,470. Vamos ver os anos aqui, então. 2021 e 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 949% de R$ 31,314 para R$ 328,491. Retornar aí para níveis de antes da pandemia aqui, né? 2019, ó. R$ 393,694. Aqui R$ 2018,598. E aqui R$ 2022, 328,491. Muito bom. E o prejuízo de menos R$ 64,000 para menos R$ 11,065. Uma redução de 82,7%. E aqui 2022 para 2023, já observamos aí, né? Um ganho muito bom de receita e saldo prejuízo aqui para o lucro, né? Bom, nem sempre teremos Taylor Swift, né? Mas vamos ficar na torcida aí para que também tenhamos outras atrações aí bem interessantes para que favoreçam aí muito os negócios aqui da empresa, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.